Vocês sabiam que os deputados e vereadores mais votados na eleição não são necessariamente aqueles que serão eleitos? Se você quer saber por que isso acontece, fica nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar as contas que são feitas para poder descobrir quais são os candidatos que vão ser eleitos. E não são aqueles mais votados necessariamente. É claro que quanto mais votos você tiver, mais chances você vai ter de ser eleito. Isso vai ocorrer, pessoal, para os cargos de deputado estadual, deputado federal e vereador. Porque aqui vai acontecer as chamadas eleições proporcionais. Para os cargos de presidente, governador, prefeito e senador, acontecem as eleições majoritárias. Na majoritária, quem tiver mais voto ganha sem depender de nenhuma outra coisa. Nas eleições proporcionais que são para esses três cargos aqui, não. Depende também de quociente eleitoral, quociente partidário, os candidatos mais votados dentro do partido, enfim, tem uma série de coisas. Vamos lá. É importante que você entenda que os votos dados para vereador ou deputado são votos dados no partido. O partido pega esses votos e vai distribuir para os candidatos. Aí, nesse caso, vai atribuir aqueles candidatos mais votados. Nesse caso, pessoal, são considerados apenas os votos válidos, tá bom? São os votos válidos. E o que são votos válidos? São aqueles votos dados nos candidatos, a deputado ou a vereador, e também aos votos dados na legenda. Porque, por exemplo, você pode digitar apenas os dois primeiros dígitos do número de um candidato e apertar confirma. Por exemplo, o número do candidato é 9.360, por exemplo. Você digitou apenas 9.9 e confirmou. Esse voto não foi dado nulo. Esse voto é chamado de um voto de legenda, porque você indicou apenas o partido no qual você quer votar. Então, esse voto vai também ser somado aqui no total do partido. Aí, a partir dos partidos, é que os votos são distribuídos para os candidatos. Aí sim, são distribuídos para os candidatos mais votados. É importante que você saiba o que é o quociente eleitoral. Quociente eleitoral, pessoal, nada mais é do que... Estou chamando aqui de quê, tá bom? Quociente eleitoral. É o número de votos válidos dividido pelo total de vagas na Câmara. Por exemplo, na Câmara dos Vereadores. Peguei um exemplo aqui da cidade de Queimadas. Nesse ano de 2020, a gente teve 26.460 votos válidos para vereador. Nesse caso aqui, estou pegando um exemplo da cidade de Queimadas, Paraíba. Só para exemplificar. Quando a gente divide o total de votos válidos pelo número de vagas, que são 13, a gente obtém 2035,38. Nesse caso, como deu aqui 38, como esse 3 é menor do que 5, a gente deixa do jeito que está somente a parte inteira. 2035 votos é o quociente eleitoral da cidade de Queimadas para vereador no ano de 2020. E o que é que isso significa? Que o partido, para eleger um vereador, precisa atingir esse quociente eleitoral. Então, se ele atingir 2035 votos, coloca uma vaga. Se ele atingir 2070 votos, pode colocar duas vagas, porque ele atingiu o quociente eleitoral duas vezes. Cláudio, mas se ele atingir isso, não for assim fechadinho? Porque geralmente não vai ser assim fechadinho, né? Por exemplo, se ele atingir 3 mil votos, por exemplo. Um partido atingiu 3 mil votos. Quantas vagas ele vai conseguir? Vai conseguir também, a princípio, apenas uma vaga. Agora, é claro que algumas vagas vão sobrando e no final são redistribuídas. Esse cálculo para saber quantas vagas cada partido tem direito é feito através do quociente partidário. Vamos chamar aqui de QP, quociente partidário. Como é feita essa conta, Cláudio? Você pega o número de votos do partido e divide pelo quociente eleitoral. Por exemplo, digamos que um partido teve 5.234 votos. Lembra que o quociente eleitoral que a gente está considerando aqui no exemplo foi 2035? Quando eu faço essa divisão, deu 2,57 aproximadamente. Aí, nesse caso, eu desconsidero a parte fracionária e esse partido vai ter direito a duas vagas. Então, nota que ainda sobrou aqui 2,57, mas eu pego somente a parte inteira. 2. Então, ele tem direito a duas vagas garantidas. Depois, pode ser que ele consiga mais vaga. Mas aí vai depender de outras contas que a gente vai fazer um pouquinho mais à frente. Tudo bem? Bom, vamos pegar um exemplo aqui com uma cidade que tenha quatro partidos. Partidos X, Y, Z e W. Como é que eu faço para calcular o quociente partidário em cada caso? Digamos que o partido X teve 5.234 votos. Aí, eu pego 5.234, devido pelo quociente eleitoral. E esse partido conseguiu duas vagas, porque eu pego somente a parte inteira. O partido Y teve 10.345 votos. Pego 10.345, devido pelo quociente eleitoral. E obteve 5,08. Então, esse partido já teve direito a cinco vagas. Pegue só a parte inteira. O partido Z obteve 1.500 votos. Ora, ele nem atingiu o quociente eleitoral. Em anos passados, ele nem teria mais chance de concorrer a nenhuma vaga. Mas teve uma mudança aí na lei e ele ainda pode concorrer às vagas que vão sobrar. Porque você vai ver aqui, daqui a pouco, que vai sobrar vaga. Então, como deu 0,7, eu pego somente a parte inteira. Então, ele tem direito a zero votos. A zero vagas, melhor dizendo. Tudo bem? E o partido W, olha, ele 9.381 votos, ele conseguiu. Quando eu divido pelo quociente eleitoral, eu obtenho 4,6. Pega a parte inteira, portanto, ele tem direito a quatro vagas. E nesse momento, a gente está assim, preste atenção. O partido X conseguiu duas. O partido Y conseguiu cinco. O partido Z não conseguiu nenhuma. E o partido W conseguiu quatro vagas. Quando a gente soma, pessoal, ó, nove, onze. Note que como a gente tem treze vagas na câmara, a gente tem ainda duas vagas sobrando. E agora, o que significa que na cidade de Queimadas, por exemplo, como sobrou essas duas vagas, só vai ter onze vereadores? Não. Vai ser feita agora uma redistribuição por meio do cálculo da média para a gente distribuir as vagas restantes. Cláudio, como que é feito esse cálculo da média? Preste atenção, olha só. Eu vou pegar, para calcular a média, eu vou pegar a votação do partido, que é a soma de todos os candidatos daquele partido, certo? E vou dividir pelo número de vagas mais um. Por exemplo, o partido X já conseguiu duas vagas. Então, eu pego a votação total do partido e divido por três. Quando eu faço essa divisão, dá mil setecentos e quarenta e quatro aproximada da média. Pego o partido Y, aí eu vou dividir a votação do partido Y pelo número de vagas que ele conseguiu mais um. Como ele já conseguiu cinco vagas, mais um seis. Então, eu vou pegar esse aqui e dividir por seis. Aqui eu dividi por três, porque é a soma, tá? Aí eu obtive esse número aqui. O partido Z, não obteve nenhuma vaga. Eu vou pegar a votação deles, que foi mil e quinhentos votos, e vou dividir por zero mais um. Portanto, mil e quinhentos. E agora o partido W, nove mil e trezentos e oitenta e um votos. Já conseguiu quatro vagas, portanto eu vou dividir por quatro mais um, que é cinco. Nove mil e trezentos e oitenta e um dividido por cinco, dá mil e oitocentos e setenta e seis. Portanto, o partido W conseguiu uma das duas vagas restantes. Portanto, agora eu estou nessa situação. Esta vaga aqui, uma das vagas restantes, já pertence ao partido W. Então, o partido X tem duas, o partido Y tem cinco, esse partido Z não tem nenhuma, mas o partido W agora já tem cinco. Quando eu fizer essa soma aqui, obviamente vai dar doze. Ainda falta uma vaga ser distribuída. Eu aplico o processo novamente. Aplicando o processo novamente para distribuir a outra vaga restante, a única coisa que vai mudar agora, em relação àquela tabela anterior, é no W. Porque o W, antes ele tinha quatro vagas, agora ele tem cinco. Então, eu vou dividir por cinco mais um, agora eu vou dividir por seis. O outro eu divido do mesmo jeito, continuo dividindo por três. O Y eu divido por três. O Z eu divido por um. Agora o W, como acrescentou mais uma vaga nele, que ele já ganhou mais uma vaga, eu vou dividir agora por seis. Quando eu faço a divisão, nota que a maior média vai ser dada onde? Vai ser dada no partido X. Portanto, o partido X consegue a outra vaga porque teve a maior média. Então, pega a votação do partido, que é a soma de todos os candidatos daquele partido, e divide pelo número de vagas que o partido já conseguiu, mais uma unidade. No caso aqui, 5.234 votos. Já conseguiu duas vagas, então eu divido por três, porque é o número de vagas mais um. Então, agora estamos na seguinte situação. O partido X conseguiu essa outra vaga. Essa outra vaga agora é do partido X. Logo, ele tem três, o partido Y tem cinco, o Z não conseguiu nenhuma vaga, e o partido W agora também continua com as cinco vagas deles. Quando a gente somar, 13 vagas, portanto, fechamos a câmera aqui da cidade de queimadas. Beleza? Pronto. Já sabemos que o partido X tem direito a três vagas, o partido Y tem direito a cinco vagas, o partido Z tem direito a nenhuma vaga, e o partido W tem direito a cinco vagas. E agora, como que essas vagas são distribuídas dentro do partido? Preste atenção. Dentro do partido, a gente vai considerar os candidatos mais bem votados. Por exemplo, o X tem direito a três vagas. Então, digamos que as votações foram assim. Esse que fez 900, ok? Esse aqui, ok? Esse, ok? Esses dois aqui estão fora, eles ficam como suplentes. Se por um acaso, algum desses três precisar se afastar, vai para uma secretaria, ou por algum motivo falece, por algum motivo ele tem que deixar o cargo, um desses outros dois, no caso aqui, o próximo da fila, que fez 650 votos, é o que entra no lugar desse candidato do partido. Lembrando, só quem fica nessa fila são os candidatos do próprio partido, porque as vagas são do partido. Tudo bem? Então, entraram esses três aí no partido X. O partido Y tem direito a cinco vagas, então, os cinco mais bem votados vão entrar. No caso, esses cinco aqui. Os outros, a partir do sexto em diante, não poderão entrar agora, a menos que um desses cinco aí que já entraram tenha que sair do cargo. Tudo bem? Mas eu quero que você perceba o seguinte, esse candidato aqui com 580 pontos entrou, esse candidato com 550 também entrou, e, ora, esse daqui que tinha 650 e esse aqui que tinha 600 ficaram de fora. Isso porque, dentro do partido deles, apenas três poderiam entrar. Então, vejam que tem esses detalhes aí do sistema proporcional. E o partido W tem direito a nenhuma das vagas, portanto, não importa quantos votos essas pessoas tenham tido, eles não terão direito a nenhuma das vagas. Note que esse cara aqui teve 800 pontos, ó, 800 votos, teve mais votos do que esse, do que esse, do que esse, e do que esse. Mas ficou de fora porque o seu partido não conseguiu sequer atingir o quociente eleitoral. Então, o partido W não tem direito a nenhum dos votos. Partido Z, ou melhor, esse aqui é o partido Z, né? Z e esse que é o partido W, certo? O partido W tem direito a cinco votos, a cinco vagas. Então, esse aqui entra, esse entra, esse entra, esse entra, até o quinto entra. A partir do sexto, fica na suplência. Tá? Então, olha aqui, esse carinha aqui com 400 votos entrou, certo? Esse daqui com 800 votos ficou de fora, porque o partido Z só tinha direito a, aliás, não tinha direito a nenhuma vaga, né? Porque o partido W tinha direito a cinco vagas. Então, é por essas contas, é por esse motivo, que pode ser que um candidato mais bem votado fique de fora e um candidato menos votado entre, como foi o caso aqui, ó. Nesse exemplo, 400 votos entrou, aqui 800 votos ficou de fora, porque há também uma disputa dentro do partido. Aí, nesse momento, que entra a importância daqueles candidatos que têm poucos votos, mas é uma soma de poucos votos que consegue atingir o coeficiente eleitoral mais vezes. Nota que nenhum dos candidatos teve o coeficiente eleitoral, que no caso foi 2035. Nenhum candidato teve o coeficiente eleitoral atingido, mas aí, quando somado com todos os outros candidatos, aqui eu dei exemplo somente de cinco por partidos, mas claramente, esse partido tem bem mais candidatos, quando se soma a votação de todos os candidatos, aí sim, ele consegue passar o coeficiente eleitoral. Tudo bem? Mas tem um detalhe, não é só que o partido consiga atingir o coeficiente eleitoral. É necessário que um candidato para ser eleito, ele tenha no mínimo 10% do coeficiente eleitoral. No caso aqui, 10% de 2035, ou seja, dá 203,5. Logo, ele teria que ter, no mínimo, 204 votos. Cláudio, se no caso conseguir atingir o coeficiente eleitoral, mas nenhum candidato dentro daquele partido consiga atingir o mínimo de 10%, o que é que acontece? Bom, nesse caso, então, essa vaga restante desse partido que não conseguiu atingir, desse candidato que não conseguiu atingir os 10%, vai ser calculada uma nova média, como eu fiz, pego a votação do partido, o total de votos do partido, divido pelo número de vagas mais um. O que der maior consegue essa vaga mais uma vez que sobrou. Tudo bem, gente? Então é isso, espero que vocês tenham compreendido aqui, é um pouco complicado mesmo, são diversas contas que precisam ser feitas, mas aí quando um candidato com 880 votos ficar de fora e um candidato com 500 entrar, você sabe que dependeu do partido, eles são de partidos diferentes, agora sempre dentro do mesmo partido, a prioridade é para os mais votados. Espero que tenham compreendido, deixem curtidas, se inscrevam, enviem esse vídeo aí para todo mundo para que fique sabendo como é que funciona as eleições, nesse caso é para deputados e vereadores, para os demais cargos é a chamada eleição majoritária, quem ganhar mais votos ganha a eleição. Tchau, tchau e até a próxima.